Uma pra mim é pouco, duas, três, tá mais ou menos Mulherada vem em mim, que eu tô pronto pro esquema Uma pra mim é pouco, duas, três, tá mais ou menos Mulherada vem em mim, que eu tô pronto pro esquema Aprendi desde criança, herança do meu pai Ele sempre me dizia, mulher nunca é demais Agora eu cresci e não quero problema Casamento eu tô fora, desde livre eu tô correndo Uma pra mim é pouco, duas, três, tá mais ou menos Mulherada vem em mim, que eu tô pronto pro esquema Uma pra mim é pouco, duas, três, tá mais ou menos Mulherada vem em mim, que eu tô pronto pro esquema Vem me em mim, desgrava Aprendi desde criança, herança do meu pai Ele sempre me dizia, mulher nunca é demais Agora eu cresci e não quero problema Casamento eu tô fora, Deus me livre eu tô correndo Uma pra mim é pouco, duas, três, tá mais ou menos Mulherada vem em mim, que eu tô pronto pro esquema Uma pra mim é pouco, duas, três, tá mais ou menos Mulherada vem em mim, que eu tô pronto pro esquema Uma pra mim é pouco, duas, três, tá mais ou menos Mulherada vem em mim, que eu tô pronto pro esquema Uma pra mim é pouco, duas, três, tá mais ou menos Mulherada vem em mim, que eu tô pronto pro esquema Eita, porração! Balço o bumbum Todo mundo aqui hoje vai balançar o bumbum Vai jogando a mão pra cima, balançando o bumbum Vambora todo mundo balançar o bumbum Eita, porração! Essa menina é animada, ela gosta de dançar No balanço da sanfona, ela começa a balançar Essa menina é animada, ela gosta de dançar No balanço da sanfona, ela começa a balançar A macharada tá de olho, todo mundo quer pegar Mas o negócio dela é fazer o bumbum balançar Balço o bumbum Todo mundo aqui hoje vai balançar o bumbum Vai jogando a mão pra cima, balançando o bumbum Desse jeitinho vai forrar até algumas horas Essa menina é animada, ela gosta de dançar No balanço da sanfona, ela começa a balançar Essa menina é animada, ela gosta de dançar No balanço da sanfona, ela começa a balançar Balanço o bumbum Todo mundo aqui hoje vai balançar o bumbum Vai jogando a mão pra cima, balançando o bumbum Todo mundo aqui hoje vai balançar o bumbum Vai jogando a mão pra cima, balançando o bumbum Não vou pra farra, é pescaria Eu levo as primas pra me fazer companhia Não vou pra farra, é pescaria Eu levo as primas pra me fazer companhia Eita borrazão! Vida de casado não é mole não A mulher é exato, só arruma confusão Vida de casado não é mole não A mulher é exato, só arruma confusão O meu telefone começa a tocar São meus amigos me chamando pra pescar Não vou pra farra, é pescaria Eu levo as primas pra me fazer companhia Não vou pra farra, é pescaria De lá só saio quando amanhecer o dia Não vou pra farra, é pescaria Eu levo as primas pra me fazer companhia Não vou pra farra, é pescaria Não vou pra farra, é pescaria De lá só saio quando amanhecer o dia Vida de casado não é mole não A mulher é exato, só arruma confusão Vida de casado não é mole não A mulher é exato, só arruma confusão O meu telefone começa a tocar É meus amigos me chamando pra pescar Não vou pra farra, é pescaria Eu levo as primas pra me fazer companhia Não vou pra farra, é pescaria De lá só saio quando amanhecer o dia Não vou pra farra, é pescaria Eu levo as primas pra me fazer companhia Não vou pra farra, é pescaria De lá só saio quando amanhecer o dia Eu levo as primas pra me fazer companhia Eu levo as primas pra me fazer companhia Eu levo as primas pra me fazer companhia Ela gosta do cara que pega por diversão Aí novinho eu vou contar pra todo mundo Eu te peguei no estilo vagabundo Tô bem na fita pegando todo mundo Tô bem na fita pegando todo mundo Tô bem na fita pegando todo mundo Tô sem vergonha mesmo, cem por cento vagabundo Meu WhatsApp tá bombando ligação Eu vou pegar você com meu jeitinho safadão Aí novinho eu vou contar pra todo mundo Eu te peguei no estilo vagabundo Cara certinho, ela não gosta não Ela gosta do cara que pega por diversão Aí novinho eu vou contar pra todo mundo Eu te peguei no estilo vagabundo Cara certinho, ela não gosta não Ela gosta do cara que pega por diversão Aí novinho eu vou contar pra todo mundo Eu te peguei no estilo vagabundo Tô bem na fita pegando todo mundo Tô sem vergonha mesmo, cem por cento vagabundo Tô bem na fita pegando todo mundo Sou sem vergonha mesmo, 100% vagabundo Tô bem na fita, pegando todo mundo Sou sem vergonha mesmo, 100% vagabundo Tô bem na fita, pegando todo mundo Sou sem vergonha mesmo, 100% vagabundo Olha como é que eu tô, com sete mulheres na cama comigo fazendo amor Olha como é que eu tô, tô gastando dinheiro O negócio tá bom, pra mim tá beleza Cerveja gelada, mulherada, beba Piscina lotada e as minas sem roupa Só tem santinha nessa festa louca O negócio tá bom, pra mim tá beleza Cerveja gelada, mulherada, beba Piscina lotada e as minas sem roupa Só tem santinha nessa festa louca Olha como é que eu tô, com sete mulheres na cama comigo fazendo amor Olha como é que eu tô, com sete mulheres na cama comigo fazendo amor Olha como é que eu tô, tô gastando dinheiro que a mamãe mandou Olha como é que eu tô, com sete mulheres na cama comigo fazendo amor Olha como é que eu tô, tô gastando dinheiro que a mamãe mandou O negócio tá bom, pra mim tá beleza Cerveja gelada, mulherada, beba Piscina lotada e as minas sem roupa Só tem santinha nessa festa louca O negócio tá bom, pra mim tá beleza Cerveja gelada, mulherada, beba Piscina lotada e as minas sem roupa Só tem santinha nessa festa louca Olha como é que eu tô Com sete mulheres na cama comigo fazendo amor Olha como é que eu tô Tô gastando o dinheiro que a mamãe mandou Olha como é que eu tô Com sete mulheres na cama comigo fazendo amor Olha como é que eu tô Tô gastando o dinheiro que a mamãe mandou Olha como é que eu tô Com sete mulheres na cama comigo fazendo amor Olha como é que eu tô Tô gastando o dinheiro que a mamãe mandou Olha como é que eu tô Com sete mulheres na cama comigo fazendo amor Olha como é que eu tô Tô gastando o dinheiro que a mamãe mandou Olha como é que eu tô Tudo parecia um sonho Foi assim que aconteceu O teu sorriso envolvente Foi assim que me prendeu com esse seu amor Depois do primeiro beijo Eu vi que estava apaixonado Senti na pele o louco desejo O gosto dos seus beijos molhados Que me fez isso E aí veio um vendaval Arrancando nossas alegrias Transformou você no manjo mar Foi o fim da nossa poesia E do nosso amor Eu vou pagar pra ver Alguém que te ama como eu te amei E te dar a metade do que eu te dei Se isso não é amor Outra explicação eu não sei Eu vou pagar pra ver Alguém que te ama como eu te amei E te dar a metade do que eu te dei Se isso não é amor Outra explicação eu não sei Tudo parecia um sonho Foi assim que aconteceu O teu sorriso envolvente Foi assim que me prendeu com esse seu amor Depois do primeiro beijo Eu vi que estava apaixonado Senti na pele o louco desejo O gosto dos seus beijos molhados Que me fez isso E aí veio um vendaval E aí veio um vendaval Arrancando nossas alegrias Transformou você no manjo mar Foi o fim da nossa poesia E do nosso amor Eu vou pagar pra ver Alguém que te ama como eu te amei E te dará metade do que eu te dei E te dará metade do que eu te dei Se isso não é amor Outra explicação eu não sei Eu vou pagar pra ver Alguém que te ama como eu te amei E te dará metade do que eu te dei Se isso não é amor, outra explicação eu não sei Eu vou pagar pra ver Alguém que te ama como eu te amei E te dará metade do que eu te dei Se isso não é amor, outra explicação eu não sei Eu vou pagar pra ver Alguém que te ama como eu te amei Tô louco menina Foi numa balada que a gente se conheceu Você olhava para mim, foi assim que o nosso amor nasceu Eu fiquei apaixonado pelo teu jeito que me fascina Não consigo te esquecer Tô louco por você menina Tô louco 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 menina Quando você sai junto com as suas amigas E com todo esse dado que dá um frio na barriga Já pensou nós dois juntinhos na cama fazendo amor Não precisa muito esforço, é só estalar o dedo que eu vou Tô louco menina, tô louco menina Tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, louco menina Tô louco menina, tô louco menina Louco, tô louco, tô louco, tô louco, louco menina Eita, porração! Música Hoje quando eu acordei bem cedinho Eu liguei o rádio e ouvi nossa canção Hoje você não quer mais falar de amor Você só maltrata o meu coração Às vezes na vida a gente magoa um certo alguém E passa sem perceber que fica sozinho sem ninguém Música Pra que humilhar Esse alguém que só quis chamar Pra que humilhar Esse alguém que só quis chamar Pra que humilhar Esse alguém que só quis chamar Pra que humilhar Esse alguém que só quis chamar Olha meu bem, isso não se faz Vai se arrepender e vai voltar atrás Vai aprender a amar e também dá valor E não vai machucar quem não te machucou Às vezes na vida a gente chama o bom certo alguém E passa a se perceber e fica sozinho sem ninguém Não vai mais humilhar esse alguém que só quis chamar Não vai mais humilhar esse alguém que só quis chamar Não vai mais humilhar esse alguém que só quis chamar Não vai mais humilhar esse alguém que só quis chamar Não vai mais humilhar esse alguém que só quis chamar Vem safadinha, vem safadinha Rebola, rebola e dá uma rodadinha Vem safadinha, vem safadinha Rebola, rebola e dá uma empinadinha Eu canto funk, boy, sr Passou a noite inteira acompanhado de mulher Chego na balada, tô mole pra ninguém Sorri do camarote e ela sabe o que é que tem As lindas ficam loucas pra entrar na minha Balança gostosa que eu dou uma empurradinha Vem safadinha, vem safadinha Rebola, rebola e dá uma rodadinha Vem safadinha, vem safadinha Rebola, rebola e dá uma empinadinha Vem safadinha, vem safadinha Rebola, rebola e dá uma rodadinha Vem safadinha, vem safadinha Rebola, rebola e dá uma empinadinha Eu canto funk, boy, sr Passou a noite inteira acompanhado de mulher Chego na balada, tô mole pra ninguém Sorri do camarote e ela sabe o que é que tem As lindas ficam loucas pra entrar na minha Balança gostosa que eu dou uma empurradinha Vem safadinha, vem safadinha Rebola, rebola e dá uma rodadinha Vem safadinha, vem safadinha Rebola, rebola e dá uma empinadinha Vem safadinha, vem safadinha Rebola, rebola e dá uma rodadinha Vem safadinha, vem safadinha Rebola, rebola e dá uma empinadinha Inscreva-se no ass shades derillas Tudo que eu preciso, é do teu sorriso Tudo que eu quero, é você aqui comigo Saudade, eu tenho toda hora lembrando O meu peito aqui chora, saudade Eu sinto toda hora lembrando O meu peito aqui chora Tá difícil esquecer amor E você vê, tudo não acabou Não é o fim do nosso amor Saudade, eu sinto toda hora lembrando O meu peito aqui chora, saudade Eu sinto toda hora lembrando O meu peito aqui chora Tudo que eu preciso, é do teu sorriso Tudo que eu quero, é você aqui comigo Saudade, eu sinto toda hora lembrando O meu peito aqui chora Saudade, eu sinto toda hora lembrando O meu peito aqui chora Saudade, eu sinto toda hora lembrando O meu peito aqui chora, saudade Eu sinto toda hora lembrando O meu peito aqui chora Saudade, eu sinto toda hora lembrando Eu sinto toda hora lembrando